Olá, e aí, está procurando um escritório de contabilidade onde você possa confiar à contadora toda a documentação da sua empresa, a documentação da sua vida pessoal também, imposto de renda, não só para a companhia, mas também o seu imposto de renda pessoal? Pois bem, hoje nós vamos mostrar para você um escritório de contabilidade aqui em Pompano que fala a sua língua. Olá, e aí, você está com o seu imposto de renda já em dia, já está prontinho? Não? Então é agora, você tem que entrar em contato agora com a Euroways. Ah, a Euroways aqui é a Gisela Freders aqui comigo para poder te dar todas as informações para que você possa fazer a sua declaração. E olha, tem prazo para isso, então fique ligado nas informações que ela vai passar para a gente agora. Gisele, como é que está esse prazo para o imposto de renda? Hoje estamos no final de fevereiro, temos que fazer o imposto de renda de corporações, de companhias, até o 15 de março. Pessoal, fique atento porque o negócio está na data. Temos só duas semanas a mais para fazer o imposto de renda de companhia e até o 15 de abril para fazer o imposto de renda pessoal. Pessoa física, então fique ligado, sua companhia já está aberta, você ainda não sabe como fazer a sua declaração, liga agora porque ela vai te dar todas as informações. E olha, a consulta aqui é cara a consulta? Não, a consulta é de graça. De graça, 0800. Então vem para cá para o Euroways Inc. É o seu escritório de contabilidade aqui no sul da Flórida. Anunciou na Flórida? Vendeu. Vem para cá. 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 Vem para cá.